Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal TopZill. Hoje, aqui no TopZill, você vai conhecer algumas curiosidades sobre o Brasil, que na verdade é uma continuação do vídeo já postado aqui no canal. Se você ainda não viu, vale a pena conferir, vou deixar o link na descrição. Neste vídeo tem de tudo, desde marcos históricos, que nem sempre lembramos, como também dados de cidades, regiões, estados e muito mais. Vem comigo e lembre desses fatos super interessantes da nossa nação. Mas antes, deixe seu like, que isso ajuda muito o canal. E na divulgação do vídeo, para que mais pessoas possam ver também. E vamos nessa! O Brasil é uma terra muito vasta, cheia de diferentes culturas e variedades. Para nós, que somos moradores do país, muitas das vezes não temos noção do tanto de coisas interessantes que esta nação e suas pessoas já vivenciaram nas mais variedades áreas da vida. A maior população católica do mundo é a do Brasil. São em torno de 123 milhões de pessoas, que corresponde a 64% da população do país, estando inclusive à frente do México, que possui cerca de 96,4 milhões de fiéis. O catolicismo é considerada a religião oficial do Brasil. Porém, há uma diversidade muito grande também na crença. E a nação conta com muitas outras religiões que são praticadas em solo tupiniquim. A cidade mais populosa da América Latina é brasileira, sendo a metrópole São Paulo, conhecida por ser um dos centros comerciais mais importantes do continente e do mundo. Ao todo, contando toda a região que compõe a grande São Paulo, são em torno de 12,33 milhões de pessoas que ali residem. Uma das sete novas maravilhas do mundo está no país, o famoso Cristo Redentor, localizado no Rio de Janeiro, sendo um dos principais símbolos da cidade e do Brasil. 98% da nossa população brasileira tem acesso à água, porém, só 79% tem acesso à rede sanitária. A maior praia do mundo é a nossa também, e fica no estado do Rio Grande do Sul, a Praia do Cassino, com mais de 200 quilômetros de extensão. A usina de Itaipu é a que mais produz energia no mundo, e já produziu mais de 2,7 milhões de gigawatts hora, desde o início da sua operação, em 1984. Temos mais libaneses que no Líbano. No Brasil, temos em média 10 milhões de libaneses, e descendentes vivendo em terras tupiniquins. Porém, no próprio Líbano, a população é de 6 milhões de habitantes, ou seja, a colônia libanesa é maior que o número de pessoas que vivem no país. Curioso, não é? O futebol é o esporte mais popular do Brasil. Por ser acessível, praticamente todos os brasileiros tiveram algum tipo de contato com o esporte durante a vida. E é o maior campeão da Copa do Mundo, com 5 títulos, sendo o último deles em 2002. E também o único país que esteve em todas as Copas do Mundo, desde a primeira, em 1930. Belém tem o cinema mais antigo em funcionamento. Com mais de 110 anos, o Cine Olimpia, que está ativo até hoje. Roraima é o único estado que tem a sua capital situada acima da linha do Equador. Todas as demais estão abaixo. O Boto cor-de-rosa é o animal típico do nosso país, também citado em diversas lendas folclóricas. O Mico-Leão-Dourado vive somente no Brasil, e esse bichinho está presente em Matas Atlânticas, situado no estado do Espírito Santo e no Rio de Janeiro. A onça-pintada é o maior felino do Brasil, e também das Américas. Capivaras são a maior espécie de roedores no Brasil, e do mundo também. Apesar de ser um animal típico do nosso país, também pode ser encontrado na América Central, e outros nação sul-americanas. Não é novidade que a independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que cedeu em 7 de setembro de 1822, certo? Mas você sabia que o Brasil teve que pagar uma quantia por sua independência? Um total de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Outro fato curioso é que o Estados Unidos foi o primeiro país a nos reconhecer como uma nação. Poucos devem saber disso, mas o Brasil é o único país do mundo em que o etanol é oferecido em todos os postos de gasolina, assim como mais de 90% dos carros novos utilizam esse combustível. O banimento das câmeras de bronzeamento no Brasil. Sendo considerada nocivas para a pele, o Brasil foi o primeiro país a banir as câmeras de bronzeamento. Ilha das Cobras da Queimada Grande. Localizada no litoral de São Paulo, possui um grande número de cobras, cerca de 5 cobras por metro quadrado. Aliás, por causa da sua periculosidade, a marinha proibiu o desembarque no local, com exceção para pesquisadores. O Brasil não é o maior exportador de castanha do Pará. Certamente, é uma das curiosidades sobre o Brasil mais inusitadas. A maior exportadora da famosa castanha do Pará, ou castanha do Brasil, não é o Brasil, mas sim a Bolívia. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado. Até mais.